Bem-vindos à estreia do Holocine Quântico. Mude a sua frequência vibracional para transformar a sua vida. 100% online e gratuito, um filme co-cria sua nova vida, dividido em cinco partes com a revelação de cinco cadeados que estão trancados na sua mente. É necessário a chave certa que abre cada um desses cadeados de acordo com a emoção correspondente e a prova do que eu estou falando é a vida que você está nesse momento. Para isso, o Holocine co-cria sua nova vida, traz a técnica Hertz, uma reprogramação acelerada da mente em 360 graus a nível mental, celular, DNA e biológico que traz uma profunda limpeza de todas as feridas emocionais, as crenças negativas, os cadeados trancados, para então conectar com o teu eu superior e voltar a viver o fluxo da sua vida.